Olá a todos, então vamos lá. Conforme eu tinha prometido para vocês, eu vou fazer a resolução aqui da questão de número 9, que por sinal é a questão mais difícil da lista de vocês, certo? Por quê? Porque é mais uma daquelas questões de física que você vai ter que combinar duas equações diferentes. Então vamos lá, vamos para a leitura do enunciado. O que diz o enunciado? Ele diz o seguinte, um recipiente de vidro com a capacidade de 3.000 centímetros curtos está completamente cheio com líquido a 0 graus Celsius. Aí ele continua, o conjunto é aquecido até 100 graus Celsius e observa-se que 15 centímetros curtos desse líquido é extravasado fora do recipiente. Aí ele diz o seguinte, considerando-se o coeficiente de dilatação linear do ouvido como sendo igual a alfa 4 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, qual o coeficiente de dilatação real desse líquido? Então veja o nível de dificuldade que é esse problema. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que você tem aqui um recipiente, então temos aqui um recipiente e ele está inicialmente cheio de 1 líquido, totalmente completo de 1 líquido, com a temperatura inicial igual a 0 graus Celsius. Aí o que acontece? Acontece que você aquece esse conjunto aqui, aquece o recipiente junto com o líquido, aí o que acontece? Você vai ter o recipiente e o líquido a uma temperatura de 100 graus Celsius. Não é isso? 100 graus Celsius. Quando você faz esse aquecimento aqui, o que vai acontecer? O recipiente vai dilatar, o recipiente vai aumentar de tamanho, mas o líquido que está lá dentro também vai dilatar e vai aumentar de tamanho. Só que o que acontece? O líquido vai transbordar o recipiente, certo? Ele vai transbordar o recipiente. Isso daí é sinal do quê? Isso é sinal de que o líquido tem um coeficiente de dilatação maior do que o material que compõe o recipiente, ok? Certo? Por quê? Pelo seguinte, porque olha só, inicialmente você tinha aqui o líquido, o recipiente, certo? E os dois estavam à mesma temperatura. Aí você vem e aquece os dois, aquece o recipiente e o líquido, certo? Se você aquece os dois, a tendência é que os dois aumentem de tamanho. Então o recipiente vai aumentar de tamanho, certo? Quando o recipiente aumenta de tamanho, vai ser criado espaço lá dentro dele, certo? O espaço dentro dele, para comportar o líquido, vai aumentar, certo? É o que a gente chama de dilatação no vazio. Porém, o líquido também aumenta de tamanho. Se o líquido transborda o recipiente depois de aquecido, significa o quê? Significa que ele dilatou mais rápido do que o próprio recipiente, certo? Então aquele espaço vazio que foi criado dentro do recipiente, não foi suficiente para conter o líquido, tá? Então essa é a situação que nós temos. Aí ele pergunta o seguinte, ele pergunta qual vai ser o coeficiente de dilatação do líquido, ok? Primeira coisa, vamos raciocinar o seguinte. Vamos raciocinar o seguinte, olha só. Inicialmente, esse recipiente aqui, junto com o líquido, contou um volume de 3.000 centímetros cúbicos, não é isso? Então esse 3.000 centímetros cúbicos é o volume inicial do recipiente e do líquido. Aí o que acontece? Depois que você aquece os dois, certo? Aí uma quantidade do líquido vai sair para fora, certo? Aí o problema diz que vai sair quanto para fora? Ele diz que vai sair para fora, certo? 15 centímetros cúbicos do líquido. 15. Deixa eu apagar aqui. 15 centímetros cúbicos, ok? A quantidade de líquido que vai derramar. Então isso daí foi o quê? Isso daí é a quantidade, certo? De dilatação do líquido a mais, certo? A quantidade de dilatação do líquido, a quantidade de líquido que aumentou além do recipiente. Então vamos raciocinar o seguinte, vamos fazer o seguinte. Olha só, se 15 centímetros cúbicos é a quantidade de líquido que dilatou a mais, certo? Nós podemos raciocinar da seguinte forma. Nós podemos dizer que o volume final, deixou o desenho a mais para cima, senão a gente fica sem espaço, né? Então nós podemos dizer que o volume final do líquido, certo? Menos o volume final do recipiente é igual a 15, tudo bem? Vocês entendem por quê? Pelo seguinte, porque olha só. O líquido é dilatou mais do que o recipiente, né? Então qual que é o volume final do líquido? É tudo isso aqui que vocês estão vendo, daqui até aqui, esse é o volume final do líquido. Mas o volume final do recipiente, o volume final do recipiente é só daqui até aqui, tá vendo? Então esse daqui é o volume final do líquido, o volume com o líquido adquiriu depois de ter sido aquecido. E esse daqui, olha, esse pedacinho aqui é o volume final do recipiente, que é o volume que o recipiente adquiriu depois de ter sido aquecido, certo? Agora se você pegar o volume final do líquido, menos o volume final do recipiente, vai dar o quê? Vai dar a quantidade de líquido que derramou, que extravasou. É o que a gente está fazendo aqui, o volume final do líquido, isso tudo aqui, menos o volume final do recipiente, que é isso aqui, tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a 15 centímetros dos corpos, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Olha só, pessoal, esse volume final do líquido, a gente pode calcular ele de que forma? Utilizando a fórmula do volume. Vocês lembram a fórmula do volume que a gente tem para dilatação, certo? A fórmula do volume é qual? Essa daqui, aquela que fala que o volume final é igual ao volume inicial, vezes 1, mais, bem, se é a dilatação volumétrica, então o coeficiente é o coeficiente de gama, não é isso? É o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes delta T, que é a variação da temperatura. Deixa eu separar aqui o quadro, vai ficar bem organizado, ok? Então essa daqui é a fórmula da dilatação volumétrica. Então a gente vai aplicar essa fórmula aqui, para o líquido, ok? E depois a gente vai aplicar essa fórmula para o recipiente, ok? Ok, aí olha só, vamos lá, vamos começar com a... Vamos começar aplicando essa fórmula para o recipiente, tudo bem? Para o recipiente, ok? Agora, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar essa fórmula e vai colocar um R aqui embaixo, ó. R aqui embaixo. Está dando para enxergar aí? R aqui embaixo, vou colocar aqui, ó. Para que esse R? Porque é o volume final do recipiente, tá? Então o volume final do recipiente é igual ao volume inicial do recipiente, ok? Mais 1, né, vezes 1, mais o gama, esse aqui é o coeficiente de dilatação do recipiente, tá? Então vou colocar um R aqui, ó. Vou mostrar que é o coeficiente de dilatação do recipiente. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque nós temos aqui duas substâncias, né? Que é o recipiente de vidro e o líquido. Então é necessário você separar uma da outra, tá bem? Vezes a variação da temperatura do recipiente. Tá bem? Vamos ver então qual vai ser o volume final do recipiente. Olha só. O volume final do recipiente, na verdade, quando a gente fala volume final do recipiente, a gente está falando o tamanho da cavidade aqui dentro dele, tá? Como é que a gente calcula o volume final daquela cavidade dentro do vidro? A gente calcula dessa forma, aplicando essa forma para ele. Aí, olha só. A gente vai usar o gama que a gente vai usar aqui, ó. É o gama do material que compõe a cavidade. A gente sabe que aquele buraco ali, ó, é o vidro, né? O recipiente é feito de vidro. Então o gama aqui tem que ser feito, tem que ser o gama do quê? Tem que ser o gama do vinho, que o problema te fornece. Então vai ficar assim, ó. O volume final do recipiente é igual... Qual que é o volume inicial do recipiente? Dê uma olhada no anunciado. Ele diz o seguinte. Ele diz que o recipiente ia ter uma capacidade de 3.000 centímetros cubos. Certo? Isso aqui, ó. Quando ele está a temperatura inicial de 0 graus Celsius. Então o volume inicial do recipiente é igual a quê? É igual a 3.000 centímetros cubos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. 3.000. Ok? 3.000 vezes... Deixa eu pegar um espacinho aqui, que a gente vai precisar de mais espaço. Ok? Vezes quanto? Vezes 1 mais o gama do recipiente. O recipiente é feito de vidro, né? Então qual o coeficiente de dilatação do vidro? Veja bem. Esse gama aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica. Só que o problema não te deu o coeficiente de dilatação volumétrica. Ele te deu o quê? Ele te deu o coeficiente de dilatação linear. Tá aqui, ó. Olha só o que ele diz. O coeficiente de dilatação linear do vidro, certo? Alfa é igual a 4 vezes 10 menos 6. Só que o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o coeficiente de dilatação linear e com isso encontrar o coeficiente de dilatação volumétrica, né? Como é que a gente faz isso? Tem uma fórmula assim pra isso, né? Vamos ver onde a gente pode fazer. Ah, aqui isso não dá pra fazer, ó. Olha só. O coeficiente de dilatação volumétrica, gama, pra qualquer material, é igual a quê? É igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tudo bem? 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, o gama do vidro vai ser o quê? Vai ser 3 vezes o alfa do vidro. Então, vai ser 3 vezes esse valor que está aqui, ó. 3 vezes 4 vezes 10 menos 6. Bem, 3 vezes 4, eu sei que é 12. Então, 3 vezes 4 vezes 10 menos 6 vai ficar 12 vezes 10 menos 6, certo? Então, quando eu multiplicar isso aqui, ó, por 4 vezes 10 menos 6, o resultado vai ser igual a quê? O resultado vai ser 12 vezes 10 menos 6, tudo bem? Então, o gama aqui, ó, igual a quanto? É igual a 12 vezes 10 menos 6, tudo bem? Vezes o quê? Vou ter que apagar tudo assim. Vezes 10 menos 6, certo? Vezes o quê? Vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura é o tempo que a temperatura mudou, certo? Não precisa fazer temperatura final menos a temperatura inicial, porque você pode fazer de cabeça, né? Olha só, o Δt é o quê? O tempo que a temperatura mudou. Se a temperatura saiu de 0 graus Celsius e foi para 100 graus Celsius, a temperatura o quê? A temperatura aumentou quanto? A temperatura aumentou 100, não é? Então, Δt é igual a? Δt é igual a 100, ok? Δt é igual a 100. Aqui vocês têm que ficar atentos, ó. Por quê? Porque eu calculei o Δt de cabeça, você pode calcular de cabeça? Pode. Sem precisar jogar naquela formulazinha o Δt. Só que acontece que a temperatura aqui aumentou, né? Então, 100 é positivo. Lembre-se que quando, se a temperatura tivesse diminuído, aí você colocaria negativo. Por exemplo, se eu tivesse uma temperatura inicial de 100 graus e fosse para uma temperatura final de 0 graus, então a temperatura foi de 100 para 0, ela diminuiu. Nesse caso, Δt seria negativo, tá? Então, fique atento a isso quando for fazer a conta de cabeça, ok? Agora, vamos continuar aqui. Vai ficar assim, ó. O volume final do recipiente de divido é igual a quanto? É igual a 3.000 vezes... Lá dentro do parênteses, olha só, eu posso somar esse 1 com esse termo aqui, não posso? Como é que eu faço? Primeira coisa. Vamos fazer a multiplicação aqui, ó. Quando que é 12 vezes 10⁻⁶, vezes 100? Simples, né? Multiplica 12 por 100. Certo? E aí que vai dar quanto? Vai dar 1.200. Tudo bem? E essa potência 10⁻⁶, o que eu faço com ela? Essa aqui você repete. Tudo bem? Então, vai ficar 12 vezes 10⁻⁶ e você repete. E agora, o que eu faço? Agora, eu posso somar esse 1 com essa notação científica aqui, ó. É difícil fazer isso? Não é difícil, né? Basta transformar essa notação científica para o número decimal. Como é que você faz isso daí? Bem, tem aquela tabelinha que eu passei para vocês, certo? A gente fez algumas vezes na sala de aula. Eu não vou usar aquela tabelinha aqui por causa dos espaços que a gente tem. Você pode fazer direto, olha só. 10⁻⁶, né? Então, a vírgula vai voltar quantas vezes? A vírgula vai voltar 6 vezes. Então, eu vou voltar aqui. 1, 2, 3, certo? 4, 5, 6. Então, vai ficar dois zeros depois da vírgula, né? Então, vai ficar assim, ó. Então, 3.000 vezes 1, mais quanto? Mais 0,0012, não é isso? Vamos ver aqui, ó. 4, 5, 6, certo? Então, esse 1.200 vezes 10⁻⁶, vale quanto? Ele vale 0,0012. Agora, a gente pode somar, né? Pode somar esse termo com esse. Como é que a gente faz? Somando esse termo com esse, vai dar isso aqui. Vamos ver se tem espaço aqui embaixo. Ah, não tem. Eu vou continuar, vou fazer aqui do lado, aqui, ó. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 3.000. Continuando aqui, ó. Deixa eu dividir o quadro, certo? Vai ficar 3.000. 3.000 vezes. Quanto que é 1, mais 0,0012? Vai ficar 1,0012, tudo bem? 1,0012. Aí, esse 3.000, deixa eu colocar aqui, porque ficou um pouco cortado, que é 3.000, tá, pessoal? Não está dando para ver aí, ó. 3.000 vezes 1,0012, tudo bem? Ok. Quanto é que vai dar isso? Bem, eu vou fazer aqui na calculadora, mas vocês podem fazer aí no caderno de vocês. Vai ficar assim, ó. 3.000 vezes 1,0012. Isso daqui vai dar quanto? Isso daqui vai dar 3.000... 3.003,6. Então, o resultado vai dar 3.003,6. Tá? Então, esse é o resultado, tá? Então, esse 3.003,6 aqui, isso daqui é igual a quê? Isso daqui é o volume final do recipiente, tá? Do recipiente, tá? Ok? Então, esse valor aqui, ó, pessoal, a gente vai ter que jogar nessa equação, nessa primeira equaçãozinha que eu coloquei aqui para vocês, ó. A gente vai substituir aqui, ó. Então, onde está o volume final do recipiente, eu vou substituir por esse valor aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá aqui, ó. O volume final do recipiente. Eu vou substituir por esse valor aqui, tá bom? Mas, se o volume final do líquido... O volume final do líquido, tá? Eu não tenho ainda. Eu vou ter que fazer uma outra equaçãozinha dessa para o líquido. Porque, por enquanto, essa equação aqui eu só fiz para o recipiente, não é isso? Agora, eu vou fazer uma outra equação dessa para o líquido para poder substituir aqui, ó. Então, vamos ver como é que fica. Deixa eu apagar. Só um minutinho. Vou apagar aqui. Esse resultado aqui, ó, pessoal, eu vou manter aqui, porque a gente vai precisar dele, né? Depois que a gente terminar de fazer o leitura aqui, ó, a gente vai precisar usar esse resultado nessa forma aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Certo? Olha só. Agora, eu vou aplicar a mesma forma da dilatação volumétrica para o líquido, né? Então, vai ficar assim, ó. O volume... Não deu? Se não chuta, é? Então, vai ficar assim, ó. O volume final do líquido. Qual que é o volume final do líquido? A fórmula é a mesma, né? A fórmula da dilatação volumétrica. Isso aqui é igual ao volume inicial do líquido. Vezes 1 mais o coeficiente de dilatação do líquido, não é isso? Vezes a variação da temperatura. Ok? Continuando os cálculos. O volume final do líquido é igual... Qual que é o volume inicial do líquido? Preste atenção no enunciado aqui. Ele fala que o recipiente de vidro com a capacidade de 3.000 cm³ está completamente cheio. Certo? Então, o recipiente, ele tem o quê? 3.000 cm³. Só que todos esses 3.000 cm³ está preenchido com líquido. Isso significa o quê? Significa que o volume inicial do líquido é igual a quanto? 3.000 cm³. Então, o volume inicial do líquido é igual a 3.000 cm³. Vezes quanto? Vezes 1, não é isso? Mais o coeficiente de dilatação do líquido. Qual que é? Nós não temos. Nós não temos. É o que o problema está pedindo. Então, já que nós não temos... Vamos repetir aqui. Vamos colocar assim. Gamma L. Continua sendo uma incógnita. É um valor desconhecido. E esse delta T? É a variação da temperatura do líquido. Bem, como o líquido variou de temperatura junto com o recipiente, certo? Então, a variação da temperatura do líquido é a mesma variação da temperatura do recipiente. Que é 100, né? Vezes 100. E agora, pessoal? Tem como somar aqui dentro do parênteses? Não tem, porque eu não posso somar esse 1 com esse 100. Esse 100 está multiplicando pelo gama L. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distribuição. O que é a distribuição? Esse termo que está de fora, ele está multiplicando pelo parênteses. Então, ele está multiplicando por esse termo e está multiplicando por esse termo também. Então, a gente vai fazer a multiplicação de cada um deles separado. Vai ficar assim. 3.000 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 3? 1.000. 3.000 vezes gama vezes 100. Vai ficar quanto? Vai ficar 3.000 vezes 100. 3.000, né? Quanto que é 3.000 vezes 100? 3.000. E o gama? O gama eu coloco aqui no final, né? Porque a gente sabe que em álgebra, a letrinha sempre fica no final. Então, ficou assim. 3.000 vezes 100, 300.000. 3.000 vezes gama, gama. Então, 300.000 gama era. E o sinal é o quê? Positivo com positivo é positivo, né? Pronto. Ok. Agora, para facilitar os cálculos, olha só. Está vendo esse número aqui? É um número extremamente grande. Vamos colocar ele na fórmula de anotação científica? Como é que fica? Fica assim, ó. 3.000, repito. Mais 300.000. Como é que eu posso escrever isso na fórmula de anotação científica? Veja que 300.000 tem quanto? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco zeros, né? Então, eu posso colocar como sendo 3 vezes 10⁵, tá? Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 10⁵. E o gama era e permanece. Tá? Então, esse daqui é o volume final do líquido. Ok? Esse é o volume final do líquido. Observe, pessoal. Que esse daqui, ó. Ficou assim. O volume final do líquido é igual a 3.000 mais 3 vezes 10⁵ vezes gama. Não tem como eu resolver essa equação. Tem como? Então, resolve aí. Não tem jeito essa equação. Por quê? Porque eu tenho dois valores desconhecidos nela. Não tem como isolar. Se eu isolar isso aqui, ó. Vai sobrar isso aqui. Porque eu não sei o valor. Se eu isolar isso aqui, já está isolado. Vou sobrar isso aqui. Então, não tem como resolver ela. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa equação aqui, ó. Esse aqui, o volume final do líquido, eu vou jogar onde? Eu vou jogar aqui, ó. Nessa outra equação, tá? Porque quando eu jogar isso aqui nessa outra equação, olha só. Vai ficar assim, ó. 300.000 mais 3 vezes 10⁵ vezes gama L. Vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar um número, né? Que eu substituo. Vai ser esse número aqui, ó. Vocês estão vendo? Certo? Então, eu vou substituí-lo aqui. Certo? E aqui é um número. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar um termo com um valor desconhecido. Que é isso aqui, ó. Gama L. Aqui vai ficar um número. Aqui vai ficar um número. Então, eu vou ter uma equação aqui, ó. Com um único valor desconhecido. Tá bem? Então, se tem uma equação com um único valor desconhecido, eu posso resolver ela, tá? Então, vamos fazer isso? Vamos. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos pegar esse VFR e substituir aqui. Vamos pegar esse VFR e substituir aqui. E aí, a gente resolve essa equação, tá? Eu vou apagar aqui, ó. Ok? Então, eu vou repetir essa equação. Vai ficar assim, ó. VFR. VFR. No lugar de VFR, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar esse termo aqui, né? Esse termo todo aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. No lugar de VFR, eu vou colocar 3.000 mais 3 vezes 10⁵ vezes γL menos VFR. Quanto que é VFR? Olha aqui no canchinho. Eu deixei aqui, ó. 3.003,6, né? Então, vai ficar assim, ó. Menos 3.000. Voltou, ficou curtinho, tá demais. Menos 3.003,6. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 15. Então, eu vou colocar aqui, ó. É igual a 15. Deixa eu melhorar esse espaço. Menos 3.003,6. Então, vai ficar assim, ó. Menos 3.003,6. Isso é igual a? É igual a 15. Igual a 15. Pessoal, essa equação aqui de baixo, ó. É essa mesma equação de cima. Só que eu substituí os valores, né? Onde eu tinha VFL, eu substituí por isso aqui, ó. Tá vendo? Porque VFL vale isso aqui, ó. Certo? Onde eu tinha VFR, eu substituí por isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu... Aqui, ó. Substituí por isso aqui, ó. Porque o VFR vale isso aqui, tá? E agora... Agora é só resolver essa equação, certo? Essa equação. Ó, aqui. Agora é só resolver essa equação aqui, ó. Vamos resolver ela, então, né? Vamos resolver ela, então. Você consegue resolver ela aí? É só isolar o quê? O termo desconhecido. Qual que é o termo desconhecido? É o gama L, que tá ali, ó. Que é justamente o problema do Pitino, né? Que é o coeficiente de dilatação do língua. Como é que a gente faz pra resolver uma equação que nem essa? A gente joga pro lado esquerdo tudo que tiver letrinha, e a gente deixa do lado direito tudo que for número, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Antes, vamos fazer o seguinte. Olha só. Eu vou fazer isso aqui, ó. Isso que é um número? Isso que é um número? Então, eu vou passar tudo pro lado direito, né? Então, vai ficar assim. Isso que é a letra fica do lado esquerdo. Então, vai ficar 3 vezes 10⁵ vezes γL. Ok? Letrinha. Agora, pro lado direito, vai tudo com fulmos. Do lado direito, eu tenho 15. Repete. Esse 3.000 aqui, ó. Ele está positivo, passa pro outro lado negativo. E esse menos 303,6, ele está do lado esquerdo negativo e vai pro lado direito positivo. Então, ele vai ficar mais 303,6 do lado direito. Então, vai ficar assim, ó. Mais. Desculpa, é 3.003. 3.003. 2.003,6. Tudo bem? Ah, tá. O quadro eu comi um pedaço aqui, ó. A câmera não está filmando. Mas esse último número aqui é 3.003,6. Pronto. Antes de terminar de resolver, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a soma do lado direito. Então, eu vou ficar assim, ó. 3 vezes 10⁵ vezes γL é igual a quanto? Vamos fazer aqui, ó. Quanto que é menos 3.000 mais 3.003,6? Subtrai o maior pelo menor e repete o sinal do maior. Não é isso? Então, vai ficar assim, ó. 3.003,6 menos 3.000. Certo? Então, vai ficar 3.003,6 menos 3.000. Vai ficar 3,6. Tá bem? E esse 15? Esse 15 eu não mexi nele, então repete. Tá bem? Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 10⁵ vezes 10⁵ vezes o γL é igual a 15 mais 3.006, vai dar 18.006. Tá? Pronto, pessoal. Então, olha só. Para você resolver essa equação assim aqui, então é simples. Basta você fazer o quê? Basta você isolar esse termo aqui, ó. O γL. Como é que você faz isso? Esse 3 vezes 10⁵ não está multiplicando por ele, então você vai jogar ele para o outro lado de vitinho. Então, do outro lado vai ficar assim, ó. Vai ficar 18 dividido por 3 vezes 10⁵. Eu não sei se você lembra como é que você faz essa divisão. 18 dividido por 3 vezes 10⁵. Você lembra? Para você fazer isso, caso você tenha dúvida ainda de como fazer, você pode pegar esse número que está em anotação científica, ó. Esse aqui, ó. E mudar para anotação convencional. Tá? Basta você lembrar que 3 vezes 10⁵ é a mesma coisa que 300.000, tá? Então, vou continuar aqui do outro lado, ó, para vocês. Vou apagar aqui, ó. Ok? Então, continuando essa equação aqui, ó. Como é que fica aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar... Isolando o γE. O γ vai ficar assim. γ é igual a... Deixa eu fazer aqui, que não sai o quadro. Aqui saiu, ó. gama é igual a quanto? É igual a 18,6. Dividido por... Quanto? 3 vezes 10⁵. Dividido por 3 vezes 10⁵. Então, esse aqui é o resultado do seu gama, certo? Esse aqui é o resultado do gama do livro, tá bom? É só você fazer. 18,6 dividido por 3 vezes 10⁵. Que é a mesma coisa aqui. 18,6 dividido por 300.000. Tá? Façam aí. Ok? Obrigado.